Como é legal você receber promoções do Decolar.com quando você não tem dinheiro nem pra passagem de ônibus. Olá, boa noite pessoal. Voltamos aqui com mais um momento da nossa queridíssima... Não tem nem força pra falar. Vida de merda, claro. Se a gente tivesse dinheiro de produção, quando falasse vida de merda, tcharam, ia entrar uma vinheta. Mas enfim, não tá dando dinheiro nem pra pagar o cameraman, tô aqui segurando a câmera, então você acha que vai ter dinheiro pra pagar um editor pra fazer a vinheta, né? Pior ainda se eu inventasse de usar uma música conhecida e pagar os direitos autorais, né? Recade, alô, produção independente, né? Se vocês nem pagam os autores, como é que vão querer cobrar da gente, né? Ah, enfim. Tô pensando o que que eu vou fazer hoje, tipo, depois do terceiro banho, por falta de ar condicionado em casa? Aí você, né, vai na varanda, depois de tomar banho, as pessoas dizem... Ah, meu Deus, essa pessoa é tarada, olha, tarado, socorro, tarado. Vamos tentar fazer de novo. Acho que devem estar todos os vizinhos com ar condicionado, só eu que não tenho. Então, tipo, nem pelado na varanda eu tô causando, né? Vê? Que vida de merda. E ainda vem sempre aquela pessoa assim... Ah, vamos voltar pro quarto, cansei de ficar na varanda. Aí chega aquela pessoa assim e te diz, né? Nossa, que barba linda. Isso é falta de vontade de viver. Eu tô economizando no pestro barba. Pestro barba. Sabe o que é um pestro barba? É esse mesmo, aquele que faz tchan, faz tchum e... Tchan, 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 tchan. Acho que foi daí que tiraram a música lá, aquela da Bahia, gente. Oi. Beijo, pai. Beijo, mãe. Mentira, pai não, porque o pai felizmente já morreu. Já deixou de incomodar. Já foi pra outro lado. Né? Qual lado? Não sei. Gente. Não, cansei. Verdade, cansei. Não sei em qual boate que eu vou hoje. Não, acho que é melhor ir pra um karaokê. Assim você tem a garantia plena de que não vai foder hoje. Né? Bora pro karaokê? Um beijo. Encontro vocês lá. É, isso mesmo que eu ia falar. Meu... Ah, é. Meu é pra quem não gostou. Meu, pra quem não gostou. Tchau.